Projeto Info, uma super loja de informática, tem que ter o que? Atendimento personalizado, a pronta entrega e tem assistência técnica. Dentro da loja. Vamos mostrar assistência técnica. Pra você ficar tranquilo, aqui você pode trazer o seu computador ou se não, você pode fazer o seguinte, um orçamento pra fazer upgrade. Com certeza, é o que nós vamos mostrar agora. Pessoal, você vem pra cá, qualquer computador, mais velho que seja, você pode vir pra cá, nós vamos transformar num computador no VIN Folha. Vou dar um exemplo agora pra vocês, num preço fantástico. E tudo isso você tem aquele atendimento personalizado da Projeto Info. São dois endereços, tem na Vila Mariana e tem ali na Rádio Oeste, entre MOC e Belém. Então eu vou dar um exemplo que você tava falando. Olha só, esse aqui que vocês estão vendo aqui é o kit upgrade. Olha só, ele é um 450 MHz, processador da placa-mãe K62450, fax modem 56K padrão V90, 32 MB de memória RAM, SD RAM, processador AMD 450 e o vídeo é de 8 MB padrão AGP 3D, somente 3 vezes iguais de R$149. Pra você melhorar o seu computador, pra você ficar assim, ó, computador mais rápido. E tudo isso eles fazem com garantia total, certo? Garantia total, pessoal, vem pra cá, você vai ver. O teu computador velhinho vai ficar novinho. Boa! Agora, se você ainda não tem o computador, olha só que bacana, tem várias configurações. Olha só, isso aqui é um PC Chips, totalmente ATX, processador 450 MHz, 32 MB de memória RAM, 10 GB de HD, multimídia de 52 cidades, pax modem 56K, gaveta pra backup. Vamos lá, mostra a gaveta. Olha só, que fantástico, a gavetinha pra backup. E R$1.169,00, totalmente ATX, ninguém tem esse preço melhor do que nós. E aí você vai ficar tranquilo, sabe por quê? Você tem garantia total. E vamos falar aqui, ó, quando tiver esse selo, pode ficar tranquilo. Esse é o COA, pessoal, esse é o selo de atividade do Windows Millennium. Esse daqui, olha, selo holográfico, não existe possibilidade de falsificação. E aqui tem um curso de internet de 4 horas. Ó, se não tiver esses detalhes, se não tiver o selo, se não for assim, ó, holográfico, você fala assim, opa, isto é pirataria. E pirataria é? É crime. Acabou, certo? E aqui no Projeto Info, qualquer computador que você comprar, por mais R$199,00, você tá levando o Windows Millennium original. Projeto Info pra você comprar agora o seu computador e ter a garantia total. Atendimento durante a semana até as 20, sábados até as 18, domingo até as 17. Esta é a loja da Vila Mariana, rua Domingos de Moraes, 1286, próximo ao metrô Vila Mariana. O telefone é 5575-1440. E tem também na Alcântara Machado, 3.400, ali na Radial Leste, entre Moca e Belém. 0800-16-5916. Projeto Info. Corre! Você vai fazer o seu computador. E aí Obrigado.